Agora a gente fala de honestidade, o seu Roberto é motorista de um carro de aplicativo e no mês passado uma passageira esqueceu uma sacola dentro do carro. Desde então ele procura essa pessoa para conseguir devolver a tal sacola. Há mais de 15 dias, Roberto circula pelas ruas da cidade em busca da dona desses produtos. Ele trabalha na construção civil e complementa a renda como motorista de aplicativo e tem tentado encontrar a mulher que esqueceu a sacola em seu carro. Eu vim na rua ali atrás da Cipolate, me informei com alguns moradores ali se não tinha alguém que tinha esquecido alguma coisa no Uber e até então nada. O motorista contou que a passageira embarcou em um ponto de ônibus no centro da cidade e desembarcou aqui, nessa região da avenida Everson de Abreu Sodré, em Muquiçaba. Por isso, ele não tem o contato dela, mas faz questão de devolver os produtos. Com esse produto no carro, porque a minha intenção é uma hora para a outra até ela vier me reconhecer e me procurar e o produto dela está ali guardado. A honestidade é muito boa, eu me sinto muito bem com isso, eu só tenho a ganhar com isso, porque Deus tem me abençoado bastante devido a minha honestidade na vida. Roberto contou que também já foi taxista e tem mais de 20 anos atuando como motorista e sempre fez questão de devolver tudo o que deixaram no seu carro. A gente pega passageiro, principalmente turista, à noite eles bebendo, eles ficavam esquecendo o celular, ou não pertence. Aí quando acontece isso comigo, num ponto que a pessoa desceu ali, eu procuro ele, procuro entregar. Sempre devolvi. A honestidade do motorista foi bastante elogiada. É o que a gente está precisando muito hoje em dia, né? Honestidade, demonstração de solidariedade, de empatia com as pessoas nos dias de hoje. Eu acho que a atitude dele é honesta. É honesta porque nada que é dos outros a gente tem que ficar. Ele está de parabéns pela honestidade dele, ele está de parabéns. Isso mesmo, parabéns ao seu Roberto pela honestidade. A gente espera que depois dessa reportagem, a dona dos produtos seja localizada. A gente aproveita para reforçar, caso você esteja nos assistindo, pode procurar a gente aqui na TV Guarapari, tá bom?